Bom dia, pessoal. Vou iniciar um vídeo aqui com vocês, né? Nessa manhã de sexta-feira. Que o Senhor venha nos dar uma sexta-feira de bênção, né? De proteção, de paz, né? Gente, de felicidade para nós e toda a nossa família, né? Ó, aqui tá arrumado, gente. Eu vou só procurar minha roupa aqui, ó. Vou trocar, né? O bebê acaba aqui, ó. Falta forrar. Eu não sei como é que vai sair esse vídeo, porque meu cartão de memória, pessoal, tá muito ruim. Aí eu vou ter que comprar o outro pra... Pra mim tá gravando pra vocês. Porque meu filho não tá conseguindo, né? Pra ele postar, ele tem que... Como é que se diz? Ele tem que apagar tudo. Ele apagou tudo que tinha no meu celular. Aí todas as vezes que eu apagar tudo fica ruim, entendeu? Aí eu vou ter que comprar o outro cartão de memória porque não ficou ruim, né? Mas já tem... Tem o quê? Acho que tem um tempão já. Tem um tempo já o meu. Aí eu vou ter que comprar o outro. Não sei como é que vai sair esse vídeo, né? Aí hoje eu vou... Acabar de lavar mais roupa, né? Estão sem água de novo. Porque aqui a gente só vive sem água, né? Aí eu vou ver se eu consigo lavar mais roupa. Aí eu vou fazer o almoço. É uma coisa simples, pessoal. Eu quero... Um dia que o Deus me abençoa, um dia que vai com condições. Aí eu mostro pra vocês almoço, sobremesa. Que é um sonho meu, né? É... Tem coisas pra mostrar pra vocês, fazer sobremesa. Botar um almoço na mesa diferente. Né? Pra ficar muito repetitivo. Pango, arroz e feijão. Fica chato, né? Aí eu vou... Lavar a louça. O banheiro eu lavei ontem, né? Aí ontem eu não gravei por causa disso mesmo. Porque... Meu cartão de memória tá muito ruim. Aí... Eu tava querendo levar vocês comigo dia 16, né? Aqui no lugar chamado Alcântara, que é onde a gente mora. Que eu vou resolver um negócio lá. Aí... Não sei se vai dar por causa disso, né? Do cartão de memória. Mas... Eu vou fazendo o que eu posso, pessoal. Aí vocês se inscrevam. Dê like. Tá? Curtem. Comentem. O que vocês estão achando. E... Compartilhem, né, gente? Pra me ajudar a crescer. Né? E... Aqui, pessoal. E a louça. Essa aqui é a frase do meu neto que eu vou botar nele. Essa aqui é a louça que eu tenho. A casa ali já tá lavada. Que eu lavei ontem, né? O banheiro também eu dei uma lavadinha ontem. Mas eu já... Eu vou jogar água, né? Aí eu vou tomar café. Tá assim porque tá... A cortina não tá abaixada. Gente... Eu já tô começando a suar. O sol do meu cabelo, o segundo... Começa a suar. Por isso que eu não gosto dele muito, sou. Entendeu? Me dá uma suadeira danada. E... Deixa eu mostrar aqui a sala pra vocês. Gabriel! Olha lá, né? Vitória já não existe, mano. Vamos lá. Não vai botar uma fralda, amor. Vai ficar pelada, é? É meu neto aqui, gente. Gente... Eu e meu filho, a gente tem que gravar pra vocês, gente. Um tour pela minha casa, né? Vou mostrar um pouquinho... Ela é um pouco melhor. Tá aqui assim, ó. Forrar. Puxar aqui, passar pano. Ó. Pra ver se as roupas todas aqui... Aquela lá, ó. Aquela lá. Lá na... Ali. Aí tem essa quantidade toda aqui, gente. Essa aqui, ó. Vocês tão vendo? Tem roupa, peça. Aí eu vou arrumar, né? Vou lavar. Arrumar não. Vou lavar. Aí eu vou mostrando pra vocês o que der pra mostrar. Vem, Gabriel, botar a fralda. Aí eu vou dar uma roupada aqui também, ó. Não solta, cheio de poeira. É, gente. Junta muita poeira. Muita poeira em casa. Não sei porquê, mas junta... Muita poeira mesmo. Então, pessoal. Olha isso. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Dar uma pausa, vou tomar um café, né? Aí quando eu for fazer as outras coisas, aí eu mostro a vocês. Mas não deixe de se inscrever, gente. Dê like, bastante like, pra nos ajudar, né? Porque é muito importante. É sonho, gente. É sonho que eu... Estou lutando, não vou desistir, né? É um sonho meu. Quero ir até o fim. E vou conseguir, se Deus quiser. Quero dar um pouquinho melhor pra mim, com meus filhos. Terminar a minha casinha. Que é o meu sonho, terminar a minha casinha, né? Faltar ainda muita coisa pra terminar, né? E... Viajar, quero ver meu pai. Estou cinco anos sem ver meu pai. É complicado, gente. É complicado. Mas eu tenho fé em Deus. Que através desse meu trabalho, que eu iniciei aqui na internet, eu creio que tudo vai dar certo. Com a ajuda de vocês aí, vai tudo melhorar em nome de Jesus. Então, é isso, gente. Dê like, tá? Bastante. Pra Deus nos abençoar, né? E se inscrevam, né? E os que estão chegando, que sejam bem-vindos, né? E que Deus nos abençoe. Eu vou dar uma pausa aqui e já volto com vocês, tá bom, pessoal? Voltei aqui rapidinho, pessoal. Ó, já troquei de roupa, né? Tava aqui vestido. E eu sou muito quando tá calor, sei como ficar de vestido. Tenho que botar um short por baixo. Aí eu prefiro botar essa roupa aqui, ó. Não sei se dá nome pra vocês verem. Ó. É porque tá escuro. Essa aqui, ó. Ó. Assim. Aí eu vou... Vou levar vocês ali fora e vou mostrar um negócio rapidinho a vocês. Como é que fica aqui quando chove. Já volto. Pessoal, ó. Tudo pra arrumar, passar pano. Ó, o corredor. Eu deixo aqui como sempre, né? Coberto por causa da... Da poeira. Vamos fazer aqui rapidinho. Ó. Tem que acreditar essa aqui antes do Natal também, ó. Tira essas bagulhadas todas aqui, né? Ali a roupa que eu lavei ontem. Aqui, ó. Ainda tem roupa aberta aqui, ó. Pra lavar, ó. Dois tanques de roupa. Mais a máquina e aquela bolsa lá. Pra me lavar. Deixa eu levar vocês aqui atrás. Pra mostrar um negócio pra vocês. E sem água, gente. É ruim demais. Pra você fazer as coisas. Ó, essa caixa grande aí. Tá vazia. Tá vazia. Olha aqui. Quer água? Como é que fica? Olha a rua. Como é que fica? Ó. Deixa eu levar vocês aqui atrás. Mostrar um negócio aqui a vocês. Gente, olha que maminha babosa tá linda. Ó. Que pé bonito de babosa. Oi. Isso aqui foi tudo que eu lavei ontem. Ó. Ó os porquinhos. É isso aqui que eu falo, gente. Isso aqui acaba. Olha aqui o meu outro pé de babosa, pessoal. Coisa linda. Oi. Isso aqui que eu falo, ó. Isso aqui acaba com o quintal. Ó. Destrói o quintal da pessoa. Ó. Tá vendo? Quando é ele, a mãe. É o ó. Olha, gente. Como é que tá aqui cheio de mato. Se eu não pedir meu esposo passar a foice aqui, ó. Dentro de casa. Fica feio. Aqui, ó. Pra ver essa quantidade aqui toda de roupa. Acho que aqui eu tenho ali duas máquinas de roupa ainda. Tem que passar cuidado aqui, ó. Viu? Isso aqui é a janela do meu quarto, pessoal. Ó. Tem que envernizar ela também. Olha só. Ó. Olha como é que tem bicho aqui, porco. Ó. Esse aqui é atrás da casa da minha sobrinha, gente. A gente tem que botar pra correr. Porque senão... Olha, gente. Meu pé de coco. Vamos estar cheio de coco. Tô faltando uma escada. Pra mim. Oi. Deixa eu sair por aqui, pessoal. Ai. Isso aqui é água, mas água suja, ó. Vamos acertar pra ficar no banheiro. Ali é simples, pessoal. É o campo, ó. Lá longe é o campo. Agora vocês vão embaixo da árvore que ele vai mostrar uma coisa. E o que foi? Aqui, gente. Meu galo. Só restou esse aqui. Ó. Aí tem um casazinho de pinta. Eu acho que essa semana eu sofri tendo decepção, gente. Perdi meu cachorro. Bichinho. De repente, acordei. Vou... 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 Vem cá. Bora ali com a vovó. Bora ali com a vovó do negócio. Tira vocês de bastava, gente. Pra mostrar o negócio a vocês. Aqui é o meu casazinho de pinto. É muita água, gente. Muita água. Aqui onde a gente mora, quando chove, pra sair de casa, só misericórdia. Ó. Ó. Você tem que escolher o caminho pra andar, senão você não consegue. Ó. Isso aqui é a minha estelha, que sobrou da casa, né? A gente ainda vai pensar o que vai fazer com ela. Olha, pessoal, aqui como é que é. Essa árvore enorme. Ó. Ó. Aqui. É uma sombra boa, mas... Que é do meu irmão, esse pedaço aqui. Que foi pro Paraíba. Tem esse poço aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Ó. O nome desse fio é um poço. A gente já pensou em manilhar. Mas se for botar manilha... Aí, de repente, meu irmão vai vender, botar pra esse um. Aí... A gente perde o dinheiro que dá na manilha, né, gente? Tem esse galo. Aqui, gente. Esse aqui é o chiqueiro. Tem um galo aqui preso, pessoal, que eu não sei de quem é. Porque ele tava brigando com o meu, né? Aí, pra não deixar os dois se matarem. Aí, minha esposa botou aqui dentro até a dona aparecer. Quando a dona aparecer, ele leva. Ai, gente. Tem muita lá. Lembro quando tá seco. Aqui é um banquinho que a gente sentava quando tava bem sequinho aqui. Pra... Na sombra, né? Eu acho que uma guaraná em casa tem varanda. Dá pra ficar de boa na varanda. Olha, gente. A casa da vizinha ali. A casa do meu irmão, da minha filha lá no fundo. Olha, no fundo lá tem outra casa que é do vizinho. Aqui, ó. Ali é a casa do meu irmão, lá no fundo da minha filha, aqui da minha sobrinha. Aqui é a minha. Aquela varandinha ali, pessoal, que eu tô falando. Foi a melhor coisa que a gente fez. Vou botar essa varandinha aí. A gente não pode fazer o que, né? Eu tô com sabor. Lá vem aí. Tem sabor? Tá bom. É assim, gente. Aqui é a realidade. Ó, meu galo. Ele tava brigando com aquele lá que eu mostrei a vocês. Então, eu botou ele ali dentro. Quando aparecer o dono, aí eu vou ver de quem é e devolvo. Tá lá no chiqueiro. Tá preto? Tá preto? Tá preso? Tá preso lá no chiqueiro. Agora eu vou entrar, gente. Vou lavar a louça. De repente, eu lavo a louça com vocês. Fazer um vídeo muito curto, pessoal. Só pra não ficar sem vídeo. Aqui, ó. Minha caixa bem grande. Ó, de mil litros, gente. Mas tá vazia. Bom, eu queria essas coisas aí essa semana, né? Passar Natal. Isso aqui é bisquete da minha filha. Isso aqui, gente, é a frente da minha casa. Eu tô quase fazendo um tubo pra vocês, né? Ó, a janela do meu filho. Ó, os passarinhos. De passarinho, não. Passarinho, né? Aqui. A minha máquina descoberta assim, gente. Por causa da... Da chuva. Quando vem chuva de vento, né? Igual tava nessa semana. Essa de roupa aqui tá quase seca. Aí dentro tem uma máquina de roupa, né? Pra mim bater. Aí entra aqui a minha sala, que é pequenininha. Ó, tem que arrumar meu sofá ainda, né? Eu vou forrar minha cama lá, gente. Com vocês. A minha sala, meu corredor. Tem muito sim que mostrar aqui. Minha sala eu queria um pouco mudar, mas não tem nem como, né? Porque é tão pequenininho. Aí eu vou... Passando por aqui. Mostrar pra vocês essa lucinha aqui que tem que lavar, ó. Amarrar essa cortina aqui pra clarear um pouco. Daqui a pouquinho rapidinho eu lavo. Limpar o fogão. Aqui em cima, essa semana eu vou... Vou dar uma limpadazinha, ó. Arrumar. Só arrumar, só. Porque eu arrumo daqui a pouco tá todo bagunçado. Ali também que precisa dar uma boa limpada ali, ó. Tirar a poeira, né? Que tem bastante. Ali também vou ter que dar um organizado que tá totalmente desorganizado. Aqueles negócios ali, ó. Eu tenho que ver onde eu vou botar, né? Aqui fica aqui mesmo, pessoal. Fica assim mesmo, ó. O que foi? O Letícia foi em um lado, vou escassar, ó. Aí eu vou dar uma limpadinha no meu som. Aqui, ó. Que poeira tem bastante, ó, pessoal. Tem muita poeira, ó. Aí aqui sim, gente. Ó. Vou dobrar. Eu não vou trocar esse lençol aqui. Porque só tem três dias que eu troquei, né? Aí eu vou só mesmo arrumar... Dobrar o lençol de cama, tá? Já volto com você, tá tudo arrumado, ó. Já arrumei por aqui, já. Já forrei a cama. Aqui, ó. Tá forradinha. Aí eu vou vir só, depois passar uma vassoura, né? E vou lá pra cozinhar agora. Vou... Aqui, gente. Como é que tá o tempo hoje? Esses dias tava chovendo a beça. Como é que é as coisas de Deus, né? Hoje tá assim, ó. Um céuzinho azul. Com algumas nuvens, né? As coisas de Deus é impressionante. Agora eu vou lá pra cozinha. Vou lavar a louça com vocês, tá? Vou dar uma pausa aqui e já volto, pessoal. Olha que pouqueiro bonito. As imagens lindas, né, gente? Daqui eu acho que não dá pra vocês ver os cocos, não. Vai ter com o cabeça. Já volto, pessoal. Voltei, pessoal. Vou terminar essa loucinha aqui com vocês. Aí eu vou lá na minha filha, levar umas coisas pra ela, que eu ganhei, né? Pra minhas netas. E... Eu vou levar vocês comigo lá um pouquinho, tá bom? Acabei de tomar café. Ela é terminando de tomar café, né? Tem aqui, ó. Café com leite. Se eu não tomar café de manhã, gente, minha cabeça fica explodindo. Tanto que dói. Hum. Vou botar um calor de 40 graus. Mas se eu não tomar esse aqui, eu fico doido em minha cabeça. Aí eu vou terminar essa louça aqui. Lavar com vocês. E vou dar um pulinho nela lá. Vou levar vocês comigo, tá? Se eu não mostrar lá a casa dela. É... Porque ela não... Se ela deixar por bem. Se ela não deixar. Também não vou ficar insistindo, né, pessoal? Mas aqui até chegar lá, eu vou levar vocês comigo, tá? Vou mostrar um pouquinho... O lugar pra onde a gente vai passar. Não é tão longe, não. É pertinho. Mas é um pouquinho da rotina, né? Só dentro de casa, gravando. Vou levar vocês um pouquinho comigo. Mostrar um pouquinho o lugar aqui. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aí eu mostrei um pouquinho ela, só que ela tava lá na cozinha, né? Mas dá pra ver ela de costas. Aí eu mostrei a minha neta que tava dormindo, a Mariana, Laura e José. Ali são meus três netos. Ali é filho dela, minha filha mais velha, a Claudiana. Aí eu mostrei lá um pouquinho vocês, o pé de gemelão, porque eu sou apaixonada por gemelão, gente. Pena que é alto, né? Não dá pra mim subir. Mas aqui na vizinha, ali tem um pé de gemelão, depois eu vou... Pera, deixa eu ir lá pegar um pouquinho pra mim. Aí se eu for, eu mostro a vocês. Mas é isso aí, pessoal. Eu vou... Dia 16 eu vou no Alcântara, como eu já falei. Aí se meu filho conseguir postar esse, por causa do cartão de memória que ele falou que tá ruim, né? Aí eu levo vocês comigo. Se não, eu vou voltar só depois que eu comprei o cartão pra me botar no celular e gravar pra vocês. Mas, desde já, gente, eu peço a compreensão de vocês, gente. Tá? Que dê bastante like pro nosso canal super... Pro canal crescer, né, pessoal? Pra... Dê bastante like, compartilhe, se inscrevam, tá? Os que estão chegando, que sejam bem-vindos. Ative o sininho pra vocês receberem sempre notificação quando vocês... O que foi? Vem cá. Vem cá, pô, vovó. Vem cá. O que foi? É mesmo, né, gente? Fica bravo, a gente não entende. Eu entendo o que ele fala, gente. Eu fingo que não... Não tô entendendo pra ver. Mas é isso aí, gente. Compartilhe, comentem, tá? Dê seu like. Ative o sininho pra vocês receberem notificações quando o YouTube mandar. E pra vocês me ajudar a crescer. Como eu já falei pra vocês, que é meu sonho, né? Poder ajudar minha família, ajudar meu pai. Terminar minha casa. Né, pessoal? Fazer a minha viagem que falei com vocês. Vem lá, Vitória, o que ele quer? E... Poder crescer aos pouquinhos, né, gente? Eu creio que tudo é o tempo do Senhor. Se foi ele quem me instruiu pra chegar até aqui nesse canal. Se foi ele quem me alertou pra mim abrir o canal. Se foi ele quem abriu os caminhos pra mim. Então eu creio nele que tudo vai dar certo, tá, gente? E é isso aí. Eu quero terminar com vocês. Essa sexta-feira abençoada, tá? Que Deus nos abençoe. E que nos dê um dia abençoado na santa paz do Senhor. Deixa eu mostrar aqui o negócio a vocês, gente. Gente, como é que tá aqui? Lá fora... Aqui até que não tá quente, não. Na casa da minha filha tava bem quente lá, quando eu fui lá. Mas tá meio assim, nem cinzento o dia. Nem tá nublado. Nem tá chovendo. Mas tá meio assim, mais ou menos, né? Mas é isso aí, gente. Quero finalizar com vocês mostrando essa imagem, né? As coisas maravilhosas de Deus. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau.